A Melodia Sinto o timbre da tua dor Eu vejo a altura do gigante A intensidade do teu choro Vejo a duração da prova Ouço sua voz, socorro Escute agora, meu irmão Melhor que o início é o final Bem-vindo à tua libertação Através da escala musical Do toal, do glória a Deus No relento que lhe prometeu No mim, minha alma, ela te clama Vai, ela fala que te ama No sol só quero sua glória Do lá o laço cai agora Eu sei, eu sinto o anjo vir E pelas sete notas Deus já chegou aqui Sete notas Com o compasso Escute agora os meus passos O mal lançado eu desfaço Sinta agora o meu abraço Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai a Deus no seu santuário Louvai-o no firmamento do seu poder Louvai-o pelos seus atos poderosos Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza Louvai-o com o som de trombeta Louvai-o com o saltério e a arma Louvai-o com o tamborim e a dança Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos Louvai-o com símbolos sonoros Louvai-o com símbolos altisonantes Tudo quanto tem fone Louve ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai Louvai Pela sete notas Deus já chegou aqui Ludó, eu dou on glória a Deus No Ré, relembro o que me prometeu Dormir minha alma ela te clama No Fa ela fala que te ama Só, só quero sua glória Lá um laço cai agora No seu cinto um anjo vir E pelas sete notas Deus já chegou aqui Sete notas nunca eu passo Escute agora os meus passos O mal lançado eu desfaço Sinta agora o meu abraço Sete notas nunca eu passo Escute agora os meus passos O mal lançado eu desfaço Sinta agora o meu abraço Sinta agora o meu abraço